Tu já pensou Se eu não fosse fazer Eu não era raparigueiro Olha, eu morava lá no bar Tu já pensou Se eu não fosse fazer Eu era raparigueiro Olha, eu morava lá no bar Pizzadeiro normal Tassiz, o turismo Tassiz, o turismo Tassiz, meu padrão Cadê a topi? Tu sabe seu eu com dinheiro Olha só que putaria fazia Doite vira dia Eu morava no bar Tu já pensou Eu com dinheiro Olha só que putaria fazia Doite vira dia Eu morava no bar Dinheiro é bom Mas eu vivo sem dinheiro Me traz cachaça inteiro Manda cachaça inteiro Dinheiro é bom Mas eu fico sem dinheiro Manda cachaça inteiro Manda cachaça inteiro Tu já pensou Se eu não fosse fazer Eu não era raparigueiro O Vitor morava no bar Tu já pensou Se eu não fosse fazer Eu não era raparigueiro Eu morava lá no bar Jurão do gelo Bora, jurão, meu padrão Bora, meu rei Cid, sol Bora, meu rei Cid, sol Bora, meu rei Olha só que putaria fazia Doite vira dia Eu morava no bar Dinheiro é bom Mas eu vivo sem dinheiro Me traz cachaça inteiro Me traz cachaça inteiro Dinheiro é bom Mas eu vivo sem dinheiro Me traz cachaça inteiro Me traz cachaça inteiro Tu já pensou Se eu não fosse forrozeiro Eu era raparigueiro Olha, eu morava lá no bar Tu já pensou Se eu não fosse forrozeiro Eu não era raparigueiro Olha, eu morava lá no bar Uau O nome dele É Vitor Sander Moral Bora, meu rei Bora, Manoelzinho da piscina, meu padrão Vamos tomar banho de piscina Vai, Manoel Vai Olha que chama o bombeiro Chama a polícia Minha mulher me pegou E tá pegando a rapariga Chama o bombeiro Chama a polícia Minha mulher me pegou E tá pegando a rapariga E tá pegando a rapariga Ele se chama o bombeiro Chama a polícia Minha mulher e doido E tá dando nauz rapariga Chama os bombeiros Chama a polícia Minha mulher e doido E tá dando nauz rapariga Mulher doida Manelzinho da piscina, meu patrão Juruna Juruna do gelo Galera de Fortaleza Bora, menino Minha mulher doidou Com as alfinhas lá em casa De vipinho na piscina Tomando um Red Bull, esqui-bote e cachaça Minha mulher doidou Com as alfinhas lá em casa De vipinho na piscina Tomando um Red Bull, esqui-bote e cachaça Minha mulher doidou Disse que faltava terça-feira Voltou por na segunda e pegou com as agabundas Juruna, meu rei Vai, voltou por na terra e pegou com as agabundas E foi notícia do jornal A mulher enlouqueceu, ela colocou fogo na casa E as aparigas correu Vim, esqui-boteu A mulher enlouqueceu, ela botou fogo na casa E as aparigas correu Chama os bombeiros Chama a polícia Minha mulher doidou E tá dando nas aparigas Chama os bombeiros Chama a polícia Minha mulher doidou E tá dando nas aparigas Minha mulher doidou Minha mulher doidou Minha mulher doidou Com as alvinhas lá em casa De piquinho na piscina Tomando ré de burro, whisky, bote e cachaça Minha mulher pra mim diz que faltava na segunda Voltou por sexta-feira e me pegou com as agabundas Mulher falou pra mim que faltava na segunda Voltou por sexta-feira e me pegou com as agabundas E foi notícia no jornal A mulher enlouqueceu Botou fogo na casa E as aparigas correu Viscuteu A mulher enlouqueceu Ela botou fogo na casa E as aparigas correu Chama os bombeiros Chama a polícia Minha mulher doidou E tá dando nas aparigas Chama os bombeiros Chama a polícia Minha mulher doidou E tá dando nas aparigas E eu disse Chama os bombeiros Chama a polícia Minha mulher doidou E tá dando nas aparigas Chama o fombeiro, chama a polícia Minha mulher ainda doi pra todos nós a parida Fascismo! Fascismo, turismo! Valeu! 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 Valeu, Grêmio! Valeu, Grêmio! Valeu, Grêmio! Meu amigo, Fascismo, faulinho! Bora, meu rei! Bora, times! Bora, meu rei! Olha aqui, eu botei uma panta pra com na forra de homem Não precisa de crioula, swing aqui tem nome Tem que ter swing pro forrozeiro dançar Swing da minha banda, pra suas modas copia Botei uma panta pra com na forra de homem Não precisa de crioula, swing aqui tem nome Tem que ter sumido com o forrozeiro dançar Subir da minha banda, graça da escopinha Eu toco farró do jeito que o Luiz deixou Farró tem que ser peduro com o povo que complicou Eu toco farró do jeito que o Luiz deixou Farró tem que ser peduro com o povo que complicou Tá sim, o rei das raparigas Olha aqui, eu botei uma banda pra tocar Forró de nome, não precisa de crioula Swing aqui tem nome, tem que ter sumido com o forrozeiro dançar Subir da minha banda, graça da escopinha Botei uma banda pra tocar forró de nome, não precisa de crioula Swing aqui tem nome, tem que ter sumido com o forrozeiro dançar Subir da minha banda, graça da escopinha Eu toco farró do jeito que o Luiz deixou Farró tem que ser peduro com o povo que complicou Eu toco farró do jeito que o Luiz deixou Farró tem que ser peduro com o povo que complicou Jurula, o homem do jeito Viva o CD Farró de nome, farró de nome, não precisa de crioula Swing aqui tem nome, tem que ter sumido com o forrozeiro dançar Subir da minha banda, graça da escopinha Botei uma banda pra tocar forró de nome, não precisa de crioula Swing aqui tem nome, tem que ter sumido com o forrozeiro dançar Swing aqui da minha banda, graça da escopinha Eu toco farró do jeito que o Luiz deixou Farró tem que ser peduro com o povo que complicou Eu toco farró do jeito que o Luiz deixou Farró tem que ser peduro com o povo que complicou anançalado e paguei Para o fraco Para o fraco Para o meu rei Para o menino Malgança Para o Paulinho Cadê o Paulinho meaning Dado Castilho Para o Brasil Para o Brasil Mariana pega um Mariana Mariana pega dois Mariana Mariana pega três Pega quatro E vai pegar você também Mariana pega um Mariana Mariana pega dois Mariana Mariana pega três Pega quatro E vai pegar você também Mariana Pega o nascido por isso Para meu rei Ela vivia com o namorado dela E não sabia o que era a Constituição Até que um dia saiu com a amiga dela Ela caiu na parra e foi a sua perdição Chegando lá a Mariana Pegou geral, pegou quem ela nunca viu Seu namorado, desconfiado Foi seguir o velho e foi assim que descobriu Mariana pega um Mariana Mariana pega dois Mariana pega três Pega quatro E vai pegar o vinte também Mariana pega um Mariana Mariana pega dois Mariana pega três Pega quatro Mariana pega um Tascido também Oh! Mariana pega um Nascido por isso Para meu rei Ornica Ornica O nome dele é Vitor C.B. O Moral O Moral Ela vivia com o namorado dela E não sabia o que era a Constituição Até que um dia saiu com uma amiga dela Ela caiu na pá e foi a sua permissão Chegando lá, a Mariana Vigou geral, Vigou quem ela nunca viu Seu namorado, desconfiado Foi ceguei o velho e foi assim que descobriu Mariana pega um, Mariana Mariana pega dois Mariana pega três, pega quatro E vai pegar você também, vai! Mariana pega um, Mariana Mariana pega dois Mariana pega três, pega quatro E vai pegar você também, vai! E aí, diga! Bora, meu rei! Coteco do Manuel, do nosso amigo gostoso Tudo lá gelado, bora, meu patrão! Junha! Bora, meu rei, bora, jordi! Bora, rar pui, bora, vi Música Digo sexta-pena, vou pegar meu paredão Vou te ler novinha, escuta-se batidão E eu me amarro do teu jeito, tô descendo até o jão Vou te pegar meu dedo, tô sentindo é um bancada E eu me corto com a novinha, me cortando o carvazá Notando o vidro, cedele, cedeu até a bancada Novinha vem fazer amor, aqui no meu carrão Agora faz o genitão, escuta meu paredão Novinha vem fazer amor, aqui no meu carrão Agora faz o genitão, escuta no meu bancada Chegou na sexta-pena, vou pegar meu paredão Vou te ler novinha, escuta-se batidão E eu me amarro do teu jeito, tô descendo até o jão Vou te levar novinha, tô sentindo é um bancadão E eu me corto com a galera, tô sentindo é um bancada Novinha vem fazer amor, aqui no meu carrão Agora faz o genitão, escuta meu paredão E eu me amarro do teu jeito, tô descendo até o jão Sentindo é um bancadinho, vou sentindo é um bancadão E eu me encontro com a galera, tô com o carvazá Tocando o vidro, cedeu até que respeita a bancada Gatinha vem fazer amor, aqui no meu carrão Agora faz o genitão, escuta o meu paredão Gatinha vem fazer amor, aqui no meu carrão Agora faz o genitão, escuta o meu paredão Juru no gelo, Murilo CD Manelzinho da piscina, dará meu rei Oi, niga Oi, roli Oi, roli Oi, roli Assis, o turismo Oi, niga O Vitor O Vitor Maulim Tentei na rua dela com meu carro rebaixado No sol do porta-malas, tocando o forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Vim acordar no cima e te amei ela até sair Ela aceitou o convite e logo foi cair na barra Duas garrafas e dinho ficou logo ainda assustada Ela foi no banheiro e do nada ela sumiu Quando foi procurar convite ela sumiu Da rocheira, você merece um prêmio Pode crer, você merece um prêmio Que mulher mais bonita do mundo Um coração que é vagabundo Que mulher mais bonita do mundo Um coração que é vagabundo Um coração que é vagabundo Do sol do porta-malas, tocando o forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Ela foi no banheiro e logo foi cair na barra Ela foi no banheiro e logo foi cair na barra Pode crer, você merece um prêmio Pode crer, você merece um prêmio Que mulher mais bonita do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Que mulher mais bonita do mundo Um coração que é vagabundo Um coração que é vagabundo Olha, se liga na pegada Se liga na pegada A dieta paga que tinha tapado a sua ingada Se liga na pegada Se liga na pegada Glace no adesivo E o padrão para Glace Murilo Morquinho perigoso Jurado leiro Jurado para o meu rei A quem já não paga A quem já não paga E o porró pra se dançar Tem que ser dessa maneira No balanço da vaneira E também do caicó Essa dança Quem não dança Todo porcodeiro Dança o curino Se balança Esse é o porró Se liga, se liga Se liga, manézinho Se liga, 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 liga Liga na parada Olha, se liga na parada Se liga na pegada A guia pegada Que dieta paga a sua ingada Se liga na pegada Se liga na... A guia lá para Que dieta paga a sua ingada Se liga na pegada Se liga na... Bora, jurado! Eita! Bora, curino! Bora, meu rei! E o patrão pra conversa Agora não dá pra... Ô, dica! Para, menino! Ô, dica! Olha, se liga na pegada Se liga na pegada A guia lá para Que dieta paga o manelzinho Se liga na pegada Se liga na pegada O manelzinho é perigoso É tapando a sua ingada Se liga na pegada Se liga na pegada A guia lá para Que dieta paga a sua ingada Se liga na pegada Ai! Olha, a guia lá para Que dieta paga a sua ingada Doida é quem muda De peito Nesse parroco Que talcado Se acudido Ei, que balaço bom Essa guia lá para A dança preferida Do playboy É por isso que o Daniel Olha, a guia lá para A guia lá para Que dieta paga o manelzinho Se liga na pegada Que dieta paga a sua ingada Se liga na pegada Se liga na pegada Aqui a guia lá para Que dieta paga a sua ingada Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Maranhãozinho da piscina Murilo da Sabe, Gordinho da Sabe Maranhãozinho da piscina 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 Troquei meu carro no boy, me disseram que o Vista só Todo mundo aceitando e minha mulher mandou seu beijo Troquei meu carro no boy, me disseram que o Vista só Todo mundo aceitando e minha mulher mandou seu beijo De bobo não, de bobo não O boy é conselheiro e é bom de opinião De bobo não, de bobo não O boy é conselheiro e é bom de opinião Pode eu me guiar com você Bebo não, bebo Vem, vem, olha o Tassi, tira o olho Tessa, tessa, não é? Tassi, já consegui pôr de oitura Tassi, isso que é a pimentinha Olha, menino Quer matar o Tassi, não é, mulher? Olha, troquei teu carro no boy Disseram que eu fiz a sorte Todo mundo assim, tende a mulher pra todo eu ver Troquei teu carro no boy Disseram que eu fiz a sorte Todo mundo assim, tende a mulher pra todo eu ver De novo não, de novo não O pai é conselheiro e é bom de opinião De novo não, de novo não O pai é conselheiro e é bom de opinião O pai é único e deu conselho Tassi, isso que é a pimentinha Olha, 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 olha aqui a pimentinha Desce, desce, tu é dois Tira o olho, risco Viu, cede Oh, meu Deus Fascismo, turismo Bora, Brasil, meu padrão Juntos, ei Cavaleia Ab Axis Viu, cede